Direto de St. Louis, Royal Rumble, abrindo o caminho para WrestleMania. Nesta véspera do grande evento, combate de duplas, Big E, Kofi Kingston contra Happy Corbyn e Matt Cabin-Moss. Acima o Kofi, tenta escapar, tenta acionar o parceiro, conseguiu. Aí vem Big E, ele e o Happy Corbyn. Eleito, pele suplex. Mais um! Com tudo, o Big E, tá com tudo aqui o... O chão de orelha na cara do Mr. Robson. Granal, Big E, contra o golpe do Big E. Olha a velocidade do Happy Corbyn mesmo, assim, Big E, preparado. Belly to Belly. Passando por excelente fase, o ex-campeão. E o fã que tá lá, joga? É, com suor ainda. Splash no centro do ringue! Agora só citando alguns nomes que vão representar o Raw, que seleção está chegando no Raw para o Raw Rumble. Vamos ver primeiro o ataque duplo, que pode ser finalizador. Up, up, down, down. Olha, errou o golpe, o Kofi. Backbreaker, a resposta do Corbyn. Passar para o Madcap. Omos, AJ Styles, Damon Priest, Big E, Kevin Owens, Ziegler, Roode. Time forte do Raw. Deep Six. Vai para fechar, um, dois. O Royal Rumble, tanto feminino como masculino, está com uma seleção de super-assos ex e super-estrelas, ex-campeãs e ex-campeões. É impressionante como está rechado o Royal Rumble esse ano. Além da surpresa, ainda estamos com cinco vagas do combate masculino abertas. Jogando contra os degraus de aço. O combate continua. Vai o Kofi. Passou ali para o Big E. O que aconteceu? Big E outra vez. Coloca sobre o ombro. Vai para o Big E. Com a ajuda do Kofi. Um, dois, e agora sim! A vitória do New Day! Belo combate, bela vitória de volta o Big E com o Kofi Kingston. De volta com uma vitória. Senhoras e senhores, esse é um anúncio oficial. Bob Leslie irá enfrentar Brock Lesnar pelo título da WWE no Royal Rumble. Dois gigantes se encontram pela primeira vez por título. São 20 anos e você fugiu de mim. Tão impossível perder para alguém. E é um imitador do Brock Lesnar. Compate dos sonhos pelo título da WWE. Royal Rumble, nesse sábado. R09. Streaming exclusively on Peacock. Levantando o universo WWE no Brasil. E 180 países ao redor do mundo. O Cabeça da Mesa. O Chefe da Tribo. O Cachorrão. O Cachorrão. Recebido com muita festa na véspera do Royal Rumble. O Campeão Universal. Roman Reigns. Ele estará frente a frente com o desafiante Seth Rollins. A seguir. Moose McDowell. A grande chenny. Digo. Ele